salve salve se é louco mais um vídeo aí semana e galera tamo junto é e aí pessoal hoje a gente vai falar de uma coisa muito massa que aconteceu hoje que é comigo tá de fazer um vídeo é para a minha amiga e mai ningão vocês vão entender porque é mai ningão o nick dela mai ningão isso foi o tem que saber tem eo mais frene é isso aí mas galera que é esse aí é o vídeo tá é você vai ver que a gente tem uma continha aí uma pontinha avaliado em 2k e 1k 2k de reais aí uma continha bem barata eu só contar o seguinte na galera isso que é uma das maravilhas de jogar mira mirei podem ver com ela avaliado em 2k aí a continha é uma quantia bem simples mesmo só que depois de ter uma continha aqui mais ou menos avaliado em 2k ela tem um item lendário para fazer aqui do nada seu item lendário acaba virando 10 a 15 capa pega o escolher e do do vídeo aí o o espolho de negociável aí boa sorte aí galera você só tem uma conta de 1k e depois pode comprar um carro se você jogar me foi caiu atrativo para a galera aí viu pegou uma mal java treinável ela vale mais de 10k com certeza de reais está do escadol porque é os itens lendários de ao java secundária e o brinco vale mais que os lendários tá como tá craftado já é um negócio muito absurdo aí boa sorte e galera e quem quer colar aí pra quem quer colar e galera pra pra ver esses conteúdo doido que eu faço lá na ásia fala com nós lá na na tweet eu se like aí na na roxinha né não pode falar tweet mas esse life na roxinha esse vídeo é rapidinho tamo junto aí valeu por tudo fui E aí a o o e o e hot o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho